Alceu, a gente está caminhando para o final aqui do nosso papo Mas antes eu queria te fazer duas perguntas sobre outros projetos seus Que eu tenho muito interesse em saber a tua opinião Você tem uma trilogia de discos muito cultuados lá nos anos 70 O Molhado de Suor, o Vivo e o Espelho Cristalino E eu tenho muita curiosidade de saber como era naquela época a tua relação com esses ritmos Bem, para isso conversa Só tem uma música, eu vou te falar, em que eu faço rock Eu digo, me chamam cobra, eu ando atrás de veneno Aí eu botei já por causa desse conflito de papos, tá? Vamos lá O que eu faço, olha, o rock é uma coisa muito bacana, muito pesada Mas o que eu faço é outra coisa, tá? E quem me fez essa pergunta naquele Cool Jazz Festival, por exemplo O cara chega lá e pergunta, que tipo de música é esse? Dizendo, não era, o que é que é? Entendeu? Essa é a tua música E vai conversando com ele, foi mostrando Daqui a um pedaço o cara colocou um detalhe O rock que não é rock O rock que não é rock O que ele quis colocar aí, que as pessoas pensam É no peso, no peso da guitarra, no peso do baixo elétrico É, e pronto, mas se você vai olhar, você vai ver banda de pífano Estava vendo isso Quando eu cheguei, no Mola do Sol não tem muito isso Só tem uma música que eu faço até ali para brincar de cabelo longo Na música chamada Cabelo Longo, depois saiu e voltou Não sei, parece que voltou em outra tiragem disso Cabelo Longo foi o seguinte Um dos amigos meus, eles foram presos e torturados até Então, eu estava começando a minha carreira, foi antes E aí perguntaram por mim, dizendo se eu era um doente Como é o nome? Deixei ele para lá Esse é um cara que ele é Como é que o cara diz assim? Que é um toxicômano Falando para o meu amigo E aí, porra, de repente, e aí perguntou quem era Ah, esse cara não é nada Isso é um maluco, é um toxicômano, entendeu? E nós estivemos na mesa de vocês um dia, entendeu? Lá em Ipanema E os caras tinham cabelo longo de barba O que não era usual dentro da polícia Os agentes secretos Aí eu fiz a música, dizendo Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça Que você deixou crescer de um ano para cá Eu desconfio dos cabelos longos Aí, pronto E aí, essa eu coloquei uma coisa de rock As outras que estão no disco vivo, não tem O que tem é a timbragem E é o instrumento Esse instrumento, a guitarra elétrica Que eu usei dentro da MPB Porque se você pegar Tui, 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 tui E a guitarra Um anjo de fogo Aí, não é Mas as pessoas Todo mundo achava que era Então, mas tinha uma coisa naquela época As pessoas que faziam rock'n'roll Diziam que eu era MPB As pessoas que faziam a MPB Diziam que a minha música era rock'n'roll Entendeu? Aí eu ficava no meio disso Bem, para de relanchar a história Foi anos depois Bem, em 80 Eu fui fazer um show Lá em Juazeiro do Norte Terra do Pai de Cisos do Juazeiro E estava no show De repente surge Na coxia do palco De lado, né? Assim Uma pessoa que eu pensei que era Luiz Gonzaga Eu digo, estou lascado Quando eu olhei Porque vou levar um estorro dele Porque eu estou Ele pode pensar que estou fazendo rock E como as pessoas Que eram Não conheciam realmente A música do Nordeste A maioria Então diziam Que era rock'n'roll Aí eu Epa! E Luiz Gonzaga O cara tradicionalista Tocando a safona dele Com a zabumba E tal Aí, quando eu vou saindo Do palco Luiz Gonzaga me recebe E fala assim É o seu! É o seu! Aí eu É o seu Luiz? Sou eu! Eu vim Diretamente O senhor veio fazer show aqui? Não! Eu vim diretamente No Vestiu Para assistir o seu show Aí eu fiquei com medo De ele dizer Que não tinha gostado Da sonoridade Aí eu perguntei Ô, seu Luiz O que é que o senhor achou Do meu conjunto? Não se falava banda Pela época Quer ver de band Aí Banda existia assim Era banda Aqui não era banda Era banda de frevo Que são metais E a banda de pifo Que é uma coisa De lá do sertão Também dali Aí Quando eu perguntei O senhor gostou Do meu conjunto? Do meu conjunto? Eu falei Ô, senhor Adorei Você inventou Uma outra coisa Olha Isso daqui Você fez Uma banda de pifo Elétrica Pronto É exatamente isso Bem Aí o que acontece Eu fico pensando Quando existem Determinados instrumentos Que a gente coloca Que ele tem que Só fazer aquilo Então tudo o que ele Tocar É Referente ao que a gente Ouviu É sendo tocado Então uma pergunta Que eu faço sempre É assim Uma sanfona Tocada Por um argentino É totalmente diferente É a melodia Harmonia De uma sanfona Tocada por um nordestino Você pode ter também Uma sanfona italiana É totalmente diferente Agora Eu peguei Dentro de coisa Eu conversando com o Paulinho Paulinho Ele vinha de uma Formação de rock Mas ele era de Caruaru Da Paulo Rafael Então eu conversando com ele De princípio Eu dava as dicas Muitas dicas De como era A melodia E ele aprendeu Através disso Aí ele se voltou Para a cultura dele Novamente Quando tudo Que ele tinha ouvido Na infância dele Que ele morou em Caruaru Era de Caruaru Tá Aquilo E aí ele depois Foi deslanchando Esse tipo de melodia Entendeu? E tal Bem Agora realmente Confunde as pessoas Porque Eu sou como um vento Que vai Na cidade Você me conhece Não pode me ver Tui 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 Presente de greu Cavalo de Troia Socorro de Boia Saci Pererê Guitarra Tui Tui Um anjo de fogo Indemoniado Que vai ao cinema Comete pecado Que bebe cerveja E corte no chão Um bando de Caolho Que olhou Dois lados Dormiu no presente Sonhou no passado Ouviu Tô cantando já como o Luiz Eu sou como um vento Que vai ao cinema De fogo Indemoniado Que vai ao cinema Comete pecado Que bebe cerveja E corte no chão Pronto Entendeu? Aí o que é Como eu acredito Que a música Agora Ultimamente As coisas são mais fáceis Porque realmente Eu Que viajo Eu não sei como A música Da Amazônia Não sei muito Como é Por quê? Porque não tocava Antigamente Deve ter lá também Então Da mesma maneira As pessoas Não sabiam Não entravam No universo Da música Nordestina E tal Por exemplo Um dia Eu também estava É samba? Ah Foi perguntar a mim Se era samba Não Não é samba Porque só conheciam Porque era samba Pronto Que loucura Mas o samba Eu também faço samba Gosto Eu sei Agora samba Não tem nada a ver Com frevo Né? É verdade Por exemplo Vou dizer uma coisa Vamos lá O trio elétrico De Dodô e Osmar Da Bahia Dodô era pernambucano Osmar Um deles Era E lá E ele Se inspirou Em quem? No frevo pernambucano Que era A matriz Era o frevo pernambucano Mas o Dodô e Osmar Quando estava A guitarra elétrica Colocando Ele fazia Mais ou menos A coisa do frevo Só que a timbragem Era outra Completamente Você ouvia De outra maneira Então as pessoas Não concluíam Que aquilo Era uma Uma variante Vamos dizer Do frevo mesmo Pernambucano Né? Até mora É moleira O frevo que é Pernambucano É É Recebeu Tomou um sotaque Baiano O sotaque é O sotaque é O maio frio Então é isso Dessa maneira E Alceu Para a gente encerrar Eu queria perguntar O sotaque é